Neto Cavalcante, meu abraço a você, cumprimentos ao nosso telespectador do Bande Cidade na Bande Amazonas nesta noite de terça-feira, voltando aqui de Brasília, no acompanhamento direto da capital federal. Foi muito forte, Neto, a repercussão aqui em Brasília do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro no final da manhã de hoje na Assembleia Geral da ONU. Pela oitava vez, um presidente do país abriu a Assembleia. E os parlamentares aqui em Brasília, avaliando em diversos grupos esse posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, principalmente em relação à Amazônia Legal, o que ele chama de defesa da soberania nacional em relação à Amazônia, também o que está sendo feito pelo governo federal em relação às queimadas, ao desmatamento e outros temas relevantes, referentes aí à nossa região. E ainda, algumas críticas também de parlamentares, principalmente do PT, PSOL e da rede, em relação ao que pôde ser o discurso dele em relação à Cuba e também à Venezuela. De certa forma, pelas diversas alas políticas, uma avaliação aqui em Brasília. Da base, considerando como positivo, e da oposição, evidentemente, criticando o posicionamento do presidente da República. Em nível de bancada do nosso Estado, o debate é em cima do que disse exatamente o ministro Paulo Guedes em relação à zona franca e à perspectiva de reforma tributária. Há uma reação de todos os setores da bancada do nosso Estado. O delegado Pablo conversou com a nossa equipe e considerou como infeliz as declarações dadas pelo ministro Paulo Guedes. A pauta do momento é a Amazônia. E se você que nos assiste hoje é um defensor da Amazônia, você tem que ser um defensor da Zona Franca de Manaus. Defender a Zona Franca de Manaus é garantir que haja distribuição de renda, de emprego, melhores oportunidades para as pessoas que vivem no Estado do Amazonas e para a região amazônica como um todo. O que o ministro Paulo Guedes falou é uma mistura de despreparo com uma fé. Não se pode tratar a Zona Franca de Manaus sem a devida seriedade. É um tema importante e é um tema que tem a ver com toda essa ideia econômica, mas também de preservação ambiental. Se quer manter a floresta em pé, o objetivo é diminuir o desmatamento, diminuir as queimadas. Então vamos fomentar, vamos incentivar que a Zona Franca de Manaus cresça e fique melhor, porque assim melhor estarão todos os amazonenses. Está aí o delegado Pablo conversando com a nossa equipe da Bande Amazonas. De Brasília, reportagem de Napoleão de Castro.